E aí, tudo bem com você? Hoje eu vim falar sobre um exercício que pode mudar a sua vida, a prancha. Se você ainda não conhece essa atividade, continue aqui comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre ela e os benefícios que pode trazer para o seu corpo. Primeiramente, o que é a prancha? É um exercício em que você mantém o corpo reto em uma posição estática, apoiando-se nos cotovelos e nas pontas dos pés. Parece fácil, mas não se engane, a prancha é um exercício que exige força, resistência e equilíbrio. E se você fizer prancha todos os dias, o que acontece com o seu corpo? Vamos lá! 1. Fortalecimento abdominal A prancha é um exercício excelente para fortalecer a região do core, que é composta pelos músculos abdominais, lombares e do quadril. Esse fortalecimento é fundamental para garantir a estabilidade da coluna e do tronco, e pode ajudar a prevenir lesões e dores nas costas. Além disso, a prancha também ajuda a melhorar o desempenho em outras atividades físicas, como corrida e levantamento de peso. Ao realizar a prancha todos os dias, você irá sentir uma diferença significativa na força dos seus músculos abdominais e na sua capacidade de manter a postura correta. 2. Melhora da postura A prancha é um exercício que exige que você mantenha o corpo reto e alinhado, o que ajuda a melhorar a sua postura. A postura correta é fundamental para a saúde da coluna vertebral e para prevenir dores nas costas. Com a prática diária da prancha, você irá perceber que a sua postura irá melhorar gradativamente, além de sentir menos cansaço ao realizar atividades do dia a dia. 3. Fortalecimento de braços e pernas A prancha não é um exercício apenas para o abdômen. Na verdade, ele também trabalha os músculos dos braços e das pernas, que são exigidos para manter o equilíbrio e a posição correta. Com a prática diária da prancha, você irá perceber um aumento na força muscular de braços e pernas, o que pode ajudar em outras atividades físicas, como corrida e levantamento de peso. 4. Aumento da resistência A prancha é um exercício que exige muita força e resistência, e ao realizá-la diariamente, você pode aumentar sua capacidade de realizar outras atividades físicas mais intensas e de longa duração. Além disso, a prancha também pode ajudar a melhorar a sua respiração, o que é fundamental para atividades que exigem mais fôlego, como corrida e natação. 5. Emagrecimento A prancha é um exercício que exige esforço do corpo todo, e consequentemente, gasta calorias. Além disso, com o fortalecimento da musculatura, você terá um metabolismo mais acelerado, o que contribui para a perda de peso. É claro que a prancha por si só não é suficiente para emagrecer, mas combinada com uma alimentação saudável e equilibrada, ela pode ser uma grande aliada no processo de emagrecimento. 6. Aumento da flexibilidade Durante a prancha, você acaba alongando a musculatura da coluna, das pernas e dos braços, o que ajuda a melhorar a sua amplitude de movimento e a sua flexibilidade. Isso pode ser especialmente útil para pessoas que passam muito tempo sentadas ou em pé, e que precisam movimentar o corpo com mais facilidade. 7. Redução do estresse A prancha também pode ser uma ótima aliada na redução do estresse e da ansiedade. Ao realizar o exercício, você precisa focar na sua respiração e na sua postura, o que ajuda a acalmar a mente e a relaxar o corpo. Além disso, a prancha também ajuda a liberar endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Com a prática diária da prancha, você pode melhorar a sua qualidade de vida, tanto física quanto mental. E aí, ficou convencido de que a prancha pode ser uma grande aliada para a sua saúde e para o seu corpo? Então que tal começar a praticá-la hoje mesmo? Antes de finalizar, quero te lembrar de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se você já pratica a prancha, conte pra gente nos comentários quais foram os benefícios que você percebeu no seu corpo. Não se esqueça também de variar as posições da prancha e de aumentar gradualmente a duração do exercício para obter melhores resultados. Com dedicação e disciplina, a prancha pode trazer inúmeros benefícios para o seu corpo e para a sua mente. Então, não perca mais tempo e comece agora mesmo a incluir esse exercício na sua rotina diária. O seu corpo agradecerá! E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Até a próxima!